Mais de 2.000 docentes vindos de todo o país saíram à rua no Dia Mundial de Professores para exigir a demissão do democrato. Marcharam em Lisboa, entre o Rússia e o Largo de Camões, por quem passavam ofereciam um livro como símbolo da escola e do conhecimento. No rosto, o espelho da revolta e da indignação. Só os erros na colocação de professores terão afetado 2.000 docentes que ainda não sabem se este ano vão ter trabalho. Estamos todos no meio das confusões, ainda à espera que se resolvam as bolsas de escola e as reservas e as listas todas. Há tudo uma grande confusão. Este ano ainda não fui chamada para lá nenhum. Qual é a expectativa para ser colocada? Eu espero este mês que as coisas regularizem um bocadinho e que seja chamada, espero. Nunca tivemos um ministro tão mentiroso, nem nada que se aproximasse, nem tivemos ninguém que tivesse tanto fel em relação à profissão docente. No meu caso, para aceitar o horário, estou a receber menos do que estaria a receber no Fundo Desemprego. Felizmente estou perto de casa e estou colocada, mas não é um ordenado que seja suficiente para sobreviver e para educar dois filhos, por exemplo, como é o caso lá em casa. Erros nas colocações, a exclusão de quase 8 mil professores que não realizaram a prova de aptidão, privatização do ensino público e carência de milhares de professores nas escolas estão entre as principais preocupações dos professores neste início de ano letivo. Se 80% dos professores que saíram for sair, não por haver menos alunos, mas por medidas tomadas liberadamente para que saíssem, eu diria que destes 40 mil professores, mais de 30 mil seriam necessários lá nas escolas. Este último ano da legislatura tem previsto aquilo que se chama a reforma do Estado. Apontam sobretudo para a privatização do ensino e onde não der, aponta para a municipalização, ou seja, para a entrega aos municípios de responsabilidades sobre matérias até que são de ordem pedagógica ou até sobre professores. Isso nós não estamos nada de acordo. PCP e Bloco de Esquerda juntaram-se ao protesto, assim como uma delegação da CGTP. Este ano escolar, ao contrário do que o Primeiro-Ministro ainda há pouco tempo dizia, não foi o melhor dos últimos, foi o pior dos últimos. E o que é mais grave é que o governo continua, teimosamente, a seguir esta política e sistematicamente continua a dizer que estamos no bom caminho quando estamos no mau caminho. E, portanto, é necessário que este governo seja substituído. Na próxima quarta-feira, a Plataforma Sindical de Professores, que integra sete organizações, entre as quais a FENPROF, vai ser ouvida pelos deputados de todos os grupos parlamentares na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Os dirigentes vão solicitar ao Parlamento que legisle no sentido de corrigir os erros cometidos pelo Ministério na colocação de professores.